Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais